Vamos aos pontos positivos da sublimação. Primeiro ponto positivo da sublimação, fácil aprendizagem, muito fácil, tá? Realmente na internet tem muito conteúdo, óbvio que se você tiver um curso pago mais próximo, né? Com dúvidas ali que o cara vai tirar mais próximo de você, óbvio que é melhor, mas tem muito conteúdo na internet que dá tranquilamente pra você iniciar na sublimação. Então a sublimação é bastante democrática quanto a isso. Achar produtos pra sublimação é muito fácil, achar impressora pra sublimação é muito fácil, achar prensas pra sublimação é muito fácil. Sublimação pode ser feita também na sua casa, você não necessariamente tem que alugar um espaço ou ter um espaço muito grande pra sublimação, tá? Uma sala de casa já dá pra você ter uma empresa de sublimação. Sublimação é um processo rápido, fácil, né? Então a pessoa chegou na sua loja, você pode ter um balcão, né? Com as máquinas lá, a pessoa pede uma camiseta na hora, com a arte que ela quer na hora, que ela quer escolher na hora, você consegue fazer, tá? Isso é uma vantagem muito boa da sublimação. Existe todo tipo de produto de vestuário pra sublimação. Camiseta, boné, cueca, chinelo, meia, short, calça, sapato, tênis, tem muita coisa. A parte de vestuário completa tem pra sublimação. Lenço, máscara, viseira, do que você imaginar, tem pra sublimação na parte de vestuário. O leque também de brindes na parte, também dá pra trabalhar com brinde na sublimação, tá? Também dá. É que são produtos um pouco mais caros, então é um pouco mais difícil de você vender em quantidade, porém não dá pra trabalhar com brinde na sublimação. Tem um leque gigantesco na parte de decoração, tipo almofada, toalha, quadro decorativo, relógio de parede. Então parte de decoração de casa tem muita coisa pra sublimação. Porta-retrado, tudo mais. Parte de brinde, né? Brinde mais barato. Tem chaveiro que dá pra fazer em sublimação, chinelo pra casamento também. Não é tão forte a sublimação, mas dá. Então também tem uma linha de brindes muito grande a sublimação. Investimento inicial não é o mais barato, tá em média ali, você vai investir pra você começar com set básico aí. Vai impressora, camiseta, impressora, camiseta e almofadas, né? Objetos planos, tipo chinelo, essas coisas. Mais caneca, você vai ter um investimento em torno de 3.500 reais, tá? Mais ou menos é o investimento inicial aí. Mais ou menos hoje, 2021. Novembro de 2021, mais ou menos hoje, esse é o investimento inicial pra sublimação. Investimento médio, você abre uma empresa e o retorno é rápido, tá? Pontos negativos da sublimação, da mesma forma que tem muita informação na internet, tem muita informação errada também e isso dá muito prejuízo pra galera, tá? Então, tome muito cuidado com o que vocês estão ouvindo na internet. Se você tem uma pessoa que você confia bastante, a outra falou um negócio completamente diferente, pergunte, questione. Não sai acreditando no que você quer acreditar. Tem gente que acredita no que quer acreditar, né? Já vi youtuber grande falando que perfil de cores não é necessário, né? E aí a pessoa realmente tem dificuldade de instalar, de configurar o perfil de cor da sublimação. E aí ele quer acreditar naquilo ali, ele acredita naquilo e vai e acha que tá abalando. Então, tome muito cuidado em relação a isso. Não só disso, tá? Eu já vi várias atrocidades aí em grupos de WhatsApp falando besteira, YouTube falando besteira, tá? Então, tomem muito cuidado. Tem muita coisa boa, mas também tem muita gente falando besteira aí e causa muito prejuízo em todo mundo. Também, como eu falei, muito fácil achar prensa, achar impressora. Impressora, tudo bem, que só tem uma. Hoje é a Epson, né? Até tem uma Brother aí que o pessoal tá usando, mas eu tive relatos que algumas pessoas tiveram problema com ela. Então, não indico ainda, por enquanto, somente a Epson mesmo. Prensas tem muita, papel tem muito, tinta se acha fácil por aí. E aí também é um outro problema. Quando você tem essa abundância de coisas, tem muita porcaria também. Tem muita coisa que você vai pagar e vai jogar fora. Vai passar os três meses de garantia, você vai jogar fora, o prejuízo é grande. Então, também tomem muito cuidado com isso. O mesmo ponto positivo que ela tem, ele traz esse ponto negativo, né? Nesses dois primeiros casos que eu falei, justamente por ter muita gente fazendo, gente que não entende nada, gente que entende muito. E essas que não entendem nada acabam prejudicando quem tá iniciando. Então, tomem muito cuidado. Outro ponto negativo da sublimação, no caso de camisetas, não estampa algodão. Esquece, pode esquecer. Algodão e sublimação, esquece. Ah, mas tem um adesivo que você sublima o adesivo e cola na camiseta. Tudo bem, mas sublimação direto no algodão não existe. E outra, esse adesivo que eu falei, eu totalmente desaprovo, tá? Então, sublimação e algodão não combina em hipótese alguma, tá? Ponto negativo da sublimação. Também ainda nessa parte de camiseta, mas aí também serve pra objetos rígidos, né? Objetos de cores escuras, não estampa. Objetos de cores claras, tipo um amarelo claro, um rosa, até estampa. Mas não fica tão perfeito quanto no branco. São casos específicos que você consegue estampar objetos coloridos. Tanto é que eu falei, sublimação são objetos específicos. Só vende em casas que vende produtos específicos da sublimação. Você nunca vai achar um objeto pra sublimação preto. Nunca, não existe, porque não dá pra estampar. Cor escura, tipo marrom, azul escuro, vermelho, verde escuro, você não acha pra sublimação. Você acha outras cores mais claras que dá pra você fazer uma estampa preta, alguma coisa assim, tá? Mas objetos escuros, sublimação, esquece. Não dá pra fazer. Quantidades altíssimas pra sublimação de início, pequeno formato, também não é uma boa. Pegar um pedido de 10 mil camisetas, não faça, porque você vai ter problemas, tá? Então, pedidos também altos demais, a sublimação não atende. Pequenos formatos, tá? Grandes formatos, tranquilo. Agora, pequenos formatos, que é pra quem tá iniciando, melhor não. Pra uma série de fatores, eu posso até fazer um vídeo só sobre isso daí. Realmente, esquece fazer altíssimas quantidades em sublimação. Os produtos também são mais caros, então, caneca pra sublimação, uma caneca bem mais cara do que uma caneca comum, que daria pra fazer no transfer, então esse é um ponto negativo aí, como todo objeto sublimático, porque ele recebe uma resina especial, então ele tem um tratamento especial, ele logicamente vai ser mais caro. Pontos positivos...